E aí, pessoal, aqui é o Metal e bem-vindos, galera, a mais um jogo aqui no canal, um jogo que muitos estão aguardando por muito tempo. Esse aqui, pessoal, é Company of Heroes 3, que está saindo hoje, é 23 de fevereiro de 2023, com uma campanha, jogo multiplayer, né, modos de jogo aí contra jogador, modos de jogo aí contra IA, modo de jogo cooperativo, o jogo está completamente português, galera, que delícia, e eu quero trazer aqui esse vídeo graças a Relic, muito obrigado aí pela chave do jogo, pra poder jogar aqui antecipadamente, e nesse primeiro vídeo aqui, galera, nesse talvez único vídeo que eu vou fazer do jogo, mas não sei, depende de vocês, depende do feedback, eu vou jogar aqui a primeira fase da campanha, de uma das campanhas, e talvez eu faça uma live do jogo também, tá, então fiquem ligados lá na Twitch, o link tá aí no chat também, aparecendo aqui na tela, pra vocês acompanharem minhas lives, e nelas a gente vai curtir aí um pouquinho de Company of Heroes 3 também. Mas antes de partir pra gameplay, galera, quero falar pra vocês do World Eternal Online, que é o patrocinador do vídeo de hoje. World Eternal Online é o MMO, tá, completamente gratos pra jogar, vocês podem acessar o link que está na descrição, pra poder baixar, criar sua continha, é rapidinho, ele tá no momento em alfa aberto, tá, então vocês vão participar do desenvolvimento do jogo, e vão pegar aí as vantagens de entrar no mundo MMO no momento inicial dele, né. Os jogadores vão poder utilizar vários heróis e estilos de jogo, se unir pra lutar e contra os monstros criados pra mitologia do universo do game. Então vocês vão poder fazer raids, vão poder fazer combate PvE, combate PvP, criar suas economias, que inclusive é completamente guiada pelos jogadores, né. Você pode coletar, você pode saquear, você pode construir e fabricar recursos pra fazer sua própria riqueza, pra estimular a economia, vender e, é claro, construir a sua própria economia dentro do jogo, tá. O mundo tá constantemente mudando, né, eles estão sempre adicionando, ou pretendendo adicionar áreas novas aí no game, novos bosses, novos desafios, novos eventos. Novamente, galera, o link vai estar aí na descrição, vocês podem baixar rapidinho e jogar um pouquinho dele. Confira lá, enquanto isso, vamos voltando aqui pro Company of Heroes. Em homenagem ao Brasil ter participado, em pequena parte, na campanha italiana. Eu vou jogar a campanha italiana aqui, galera, com certeza não vai aparecer Brasil nenhum aqui, eu acho, tá. Vou jogar a nova campanha, tem aqui como escolher a dificuldade, vou jogar no padrão mesmo, nova campanha, let's go. Lembrando que o jogo está em português, né, a legenda está em português, o jogo ele é dublado, tem uma historinha, e pra quem não conhece, Company of Heroes é um jogo de estratégia em tempo real, baseado em esquadrão, baseado em... ele é um pouco diferente dos estratégias de tempo real mais clássicos, tipo Age of Empires. Esse aqui é, obviamente, na guerra, nesse caso aqui, Segunda Guerra Mundial, e você baseia, você... a jogabilidade é em volta de uma companhia, né. Você faz uma companhia, depois você faz os esquadrõezinhos, e realmente faz missões mais localizadas, como a gente vai ver aqui na campanha italiana. Vamos lá. Maggie, foi um tempo, eu sei. Desculpa, eu nunca fui tão bom com palavras como você. Eu acabo de terminar cinco meses na África do Sul, não vi um alemão alemão enquanto eu estava lá. Nós estávamos treinando, principalmente, muita marcha e abaixo, limpa de roupas, e me lembrou. Me lembrou de Fort Riley. Ninguém sabia onde nós iríamos, claro, só que nós precisávamos estar prontos. Um dos Brits, Roy, pedi-me um chocolate, nós iríamos para Itália. General Buckram chegou um pouco de semana atrás. Parece um cara decente, muito... confiante, eu acho que você chama. Ele não gosta dos Brits, General Norton, não. Ele é como água e água. Ele é muito pior quando ele falava com ele, e nós pegamos o brunt de isso. Eu quase me lembrou de meus dedos para o pão, limpa de minuto do meu inimigo. Roy ganhou o chocolate um pouco de semana atrás. Nós vamos para Sicília. Eu gostei de estar longe do calor. Não é tão gostei de estar passando pelo Mediterrâneo, esperando os seus companheiros não encontraram nos. Nós todos nos sentimos um sinto de descanso quando anunciamos que finalmente chegamos para a terra fria. a terra fria. O Capitão McKay está aqui. Me dá uma confiança que pelo menos um homem sabe o que ele está fazendo. Bem, acho que é quase hora de sair, então eu melhor vou encontrar um lugar para se sentar. Eu vou tentar escrever mais, se eu puder. Amor sempre, Joe. Então vamos lá, galera. Seguinte, ele é um jogo, pessoal, como eu disse, né, de estratégia de tempo real. Ele tem uma pausa tática. Eu não lembro se os Companhia Heroes antigos, o 1 e o 2, tinha essa pausa tática, mas ele é focado, obviamente que a campanha é focada em objetivos e missões, e uma narrativa através de uma campanha militar que realmente ocorreu baseada na realidade, né. O foco do jogo não é só a campanha. Eu acho que a maioria das pessoas que realmente for jogar e curtir bastante vai querer jogar o multiplayer, apesar de que para pessoas como eu, por exemplo, que prefiro jogar uma campanha, obviamente tem duas incluídas já agora no começo, é muito bom. Eu já fiz o tutorial, mas eu acredito que essa primeira missão aqui seja um pouco introdutória de alguns objetivos mais simples, mas vamos lá, ver que a gente consegue fazer isso aí. Nosso primeiro objetivo é assegurar a praia. Nós temos aqui um bocado de gente tretando. Vamos lá, a gente precisa destruir as armas e flanquear a MP, que é essa metralhadora aqui, pelo jeito. Beleza. Andar de focoado para uma MP, imobilizado, clica o botão esquerdo para selecionar, lembra de tirar a hora de recuar. Vamos recuar com essa galera aqui, aparentemente eu já estou controlando, mas eu acho que meu grupo mesmo vai ser esse aqui da frente, de trás, agora que vai ficar na frente, né. Beleza. O jogo, galera, ele é muito focado aí em você, como ele é um jogo de esquadrão, você realmente precisa tomar cuidado e andar com as suas tropas por coberturas, tá. Inclusive, acho que nessa área aqui a gente consegue repor nosso esquadrão, por causa desse barco aqui. Parece que sim. Então vamos aproveitar aqui os tanques, as pedras, justamente para ter um pouco de cobertura e tentar flanquear a galera, porque a gente pode tretar aqui com eles, falar, ah, atira aí e tal. Mas... Opa, recupe a reserva de dados, a gente está levando um pouco de dano. Obviamente que se a gente ficar na cobertura aqui a gente vai ter menos dano, né, e a gente pode, por exemplo, atrair a atenção da galera por aqui e, por exemplo, fazer um flanco pelo lado aqui e atirar nesse cara aqui. A pausa tática, galera, é muito útil porque você pode pausar e dar comandos para a galera, tá? Então, por exemplo, aqui eu movi, eu falei, venham para cá e assim que chegar aqui, ataquem. Isso é muito útil também para você falar assim, ó, venham para essa cobertura, depois para essa cobertura, depois para essa cobertura, porque se eu simplesmente clicar na última, eles vão andando em linha reta, é um pouco complicado, né? Então nesse caso aqui eu vou tentar flanquear a galera por aqui e atirar, e aí vocês tomam o lugar deles, desse pessoal aqui. Vocês aqui, eu vou deixar nessa situação aqui, a gente está levando um pouco de dano, mas tudo bem, aquela metralhadora realmente fazendo muito dano, mas antes de perder esse esquadrão todo, eu vou mandar recuar, e aí aquela metralhadora vai começar a focar em outros personagens aqui, né? Algumas habilidades, algumas unidades têm habilidades aqui específicas para a gente poder usar. Por exemplo, essa galera aqui que é do Rift, o esquadrão de fuzileiros normal, eles têm uma granada de fragmentação, muito útil para a gente usar quando a galera está aqui sofrendo, está atrás de cobertura, certo? Então assim que eles jogarem a granada... Peraí, eu estou... É, eu estou com sensacionados, beleza. Bum! Perfeito! A gente conseguiu eliminar uma galera ali, praticamente todo esse esquadrão. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar correr para esse barco, que é uma cobertura média, não é uma cobertura muito boa, e depois eu vou correr para essas pedras aqui, a gente tentar atirar nessa galera, ou chegar mais perto e jogar a granada também. Acho que a granada é uma coisa que a gente só... Ah, é, na verdade, por tempo, que é perfeito. Enquanto isso, esses engenheiros aqui, a gente vai reforçar eles. Os engenheiros, obviamente, eles vão servir para ser um pouco mais técnicos em combate, né? Eles têm a opção aqui de reparar certos... Por exemplo, um tanque, ou colocar cargas de emolição, colocar minas, configurar metralhadoras e tal. Eu não sei se só eles que podem, por exemplo, manusear uma metralhadora que a gente achar no meio do combate. Acredito que não, mas a classe, né? A classe não, mas o tipo de tropa que a gente tem realmente vai impactar aí o dano que a gente conseguir... Ou o quão bem a gente vai conseguir utilizar, né? Aquele recurso. Eu poderia ter movido vocês para cá, porque esses caras aqui estão com a granada disponível, né? E aí aqui, vamos atirando nessa galera. Vocês estão suprimidos. Não muito legal, mas se eu esperar um pouquinho os 30 segundos, a gente vai conseguir usar a granada aqui de novo. Não, galera atirando de lá. Parece que não. Então, estaria coada, mas tudo bem, é a vida. Eu poderia chegar bem perto, né, e atirar neles, mas não é uma situação muito legal aqui não. Aqui, pelo jeito, eu vou ter que ou correr e recuar, ou então, infelizmente, perder essa galera aqui, porque eles não vão conseguir sair daqui não, parece. Ó, a gente conseguiu eliminar alguns deles. Conseguimos, na verdade, eliminar aquela posição de metralhadora ali, e a gente tem que capturar aqui na frente, pelo jeito, tem que destruir algumas armas. A galera está avançando, mas não são meu grupo, né? Eu vou curar aqui meu pessoal, avançar. Vocês avancem para... Podem avançar nessa posição aqui mesmo. Tem alguém... Ah, ali, ó. Aquela arma ali. Vem para esse canto. A gente vai fazer o ataque, então, pela esquerda ali. Ó, vamos lá, atira esse pessoal. Os engenheiros, infelizmente, eles não têm a granada, né? Eu vou mandar eles ficarem aqui, tentar flanquear. Aqui a gente, infelizmente... Na verdade, na verdade, na verdade, volta, volta, volta. Aqui, infelizmente, a gente tem uma galera que se eu mandar o pessoal lá na frente, eles vão ser flanqueados. Infelizmente, não tem como a gente passar por trás, mas tudo bem. Avança aqui. Vocês, usa a granada ali atrás. E esses engenheiros, eu poderia ficar mais ou menos aqui, eu acho que é uma boa. O pessoal de lá. Aqui em cima tem... Essa arma aqui, né, ela é uma arma anti-tanque, eu acho que é anti-veículo. Obviamente que ela ainda pode... Vou correr ali. Ela ainda pode causar dano na gente, né? Até porque é anti-veículo que não dá pra usar ela contra os soldados, né? Corre aqui. Capturamos uma casa, e aí na casa a gente tem cobertura, a gente pode atacar, flanquear e tal. De forma um pouco mais segura, né? Tem alguns recursos que a gente pode pegar aqui também. Nesse caso, eu vou correr aqui, porque esse cara tá sozinho, sem cobertura. E aí, a gente pode talvez pegar essa posição aqui, flanquear aquela galera, pegar esse recurso aqui também, conseguir um avanço legal. Vocês descem aqui. Ó, tem um pessoal ali pelo lado. Captura esses recursos aqui pra gente. Por sinal, galera, eu não tô jogando aqui da forma mais otimizada possível, não. Eu tô basicamente aqui tentando... mais mostrar um pouco do game pra vocês, né? É, aquela outra arma ali vai demorar um pouquinho. Vocês, vamos tirar a galera aqui da casa. Usa a granada pra... Não, não, não. Precisa não, precisa não. Avança. Vocês podem usar a granada ali em cima. Vocês avancem aqui também. Eu não tô usando tanta pausa tática por enquanto, tá? Mas, aí, beleza. Não matou, não destruiu completamente. Mas a gente consegue avançar aqui e subir e já fazer um dano legal. Beleza. Agora a gente precisa atacar aquele outro, aquela outra posição ali, vou pegar pelo flanco de cá. Parece que a galera deu uma recuada, não. Vocês venham aqui. Parece que não tem ninguém pra cá, o que é ótimo. Atira ali. Isso, fiquem aqui. É que a gente tá um pouquinho pressionado. Vou tentar jogar uma granada ali. Parece que tava um pouquinho fora do alcance, eles vão ter que mover pra poder usar a granada. Mas, eliminamos a posição ali do... a posição do lança-chamas, o que é ótimo pra gente. Aí. Agora é basicamente a gente destruir essa arma aqui. Faço, faço. Tentar atacar essa galera pelo flanco. Eu não tenho mais nenhuma tropa aqui pra gente pegar, mas a gente tá quase capturando aqui todos os primeiros objetivos que a gente precisa pra tomar conta dessa praia. Perfeito. Pega essa... essas munições ali. Que são recursos dessas áreas pra gente fazer novas tropas, tá? É. a rua está segura e nós temos uma equipe. Nós precisamos apoiar na cidade. A força de coragem vai ser escravidas profunda, então espere uma resistência A cidade é a chave. Você captura isso e o Jettel é o nosso. As trombas estrelas estão na caminho. As coisas ficam mais mais fácil quando eles chegam aqui. Tente ficar em uma peça até que eles chegam. Os locais estão fazendo o que que podem para lutar. O seu objetivo Vamos lá, né? Tem duas posições ali. Pelo jeito, se a gente for um pouco pela direita, consegue chegar... Acho que aqui é o meu objetivo. Agora a gente tem um pouco mais de liberdade aí, porque a gente tem um tanque, por exemplo, e a gente também tem um quartel geral, onde a gente pode reforçar a infantaria e também recrutar novas pessoas, tá? No caso, eu posso fazer um esquadrão aqui de batedores. Vamos fazer um. Eu nunca usei eles, então não sei como que a gente pode utilizar eles da melhor forma. E nós temos tanques aqui, né? Eu poderia tentar pegar essa região aqui da direita primeiro, pegar esse ponto de captura, avançar por aqui, talvez... Nesse tipo de jogo, tá? O planejamento é bem importante, posicionamento é muito importante e por isso eu acho que os batedores vão ser úteis aqui. Eu não sei o que que eles fazem de... Assim, obviamente que eles exploram, né? Deve ser a força deles, mas não sei exatamente quais são as... As vantagens e as habilidades que eles vão ter. Pressing admira e revela unidades inimigas. Dispara granada, diário de efeito, distância maior que granadas comuns. Granada de fumaça de fuzil. Dispara uma granada de fumaça de distância maior que granadas comuns. Tá ok. Captura... Na verdade, isso aqui provavelmente é só cura e infantaria de combate, né? Então não vale muito a pena a gente usar isso agora porque não tem ninguém ferido. É, cheio de gente do lado de cá. Se bem que minha galera tá ali, né? Ok, então isso é bom. Vamos avançar lá então? Já que eu tenho uns aliados... Acredito que esses amarelos são aliados meus, né? A gente vai ter uma vantagenzinha ali. Vocês peguem esse recurso de caça, munição. Avança aqui também. E eu quero... Cadê meu quartel? Usa aí pra fazer uns dois esquadrões de engenheiros. E... Aqui é a tenda médica. Aqui a gente pode treinar esquadrão de bazuca. Muito legal. Vamos lá. E pra treinar esses esquadrões, a gente precisa tanto de capacidade de pessoas, tá? Quanto de efetivo militar. Algumas unidades a gente também vai precisar de munição. Outras unidades também vão precisar de combustível. No caso aqui eu só preciso de efetivo e de capacidade de pessoal que a gente tem suficiente. Então tá de boa. Vamos posicionar uma galera minha. Esses engenheiros, eles podem ficar dentro da casa, eu acho. O tanque pode avançar ali, claro. E nossos batedores eu vou deixar aqui pelo canto. Pra poder tentar explorar outra área ali. Vem pegar uma cobertura aqui, galera. Vocês também podem... Eu posso usar o tanque, obviamente, como cobertura, né? Aqui tá basicamente fácil pra gente capturar esse ponto. Não tem muitas tropas pelo flanco ali. O tanque tá basicamente moendo todo mundo. Realmente que não tá uma posição muito legal eu ficar aqui, né? Contra essa galera. Mas esse pessoal tá super flanqueado, então tá de boa. Onde é o resgate do esquadrão aéreo? Onde tá esse objetivo? Não tenho ideia, mas o objetivo principal tá ali na frente, né? Capturamos já. Estamos capturando aqui um ponto. Você pode ver que o jogo ele é dividido, o mapa ele é dividido em áreas de batalha, tá? E realmente ele é focado em você capturar pontos estratégicos. Perder pontos estratégicos. Lutar por ele, sabe? Basicamente ele, como eu disse, é um RTS, mas ele é um pouco diferente do padrãozinho de RTS de... Age of Empires, por exemplo. Aqui a gente poderia fazer alguma... Vamos testar essa granada de fuzil. A galera tá meio que de costas pra gente. Pegar aqui, manda o tanque pro lado de cá também. Na verdade não vai passar, né? Ele consegue passar aqui. Não fica parado ali. A gente capturou esse ponto. Pontos capturados podem ser convertidos pra ponto de socorro. Que é igual essa tendinha médica aqui. E ela recupera... A gente consegue recuperar nossas tropas que ficarem por ali, né? Então a gente pode reforçar elas com novas unidades caso a gente perca essa galera. Omba adesiva. Nós temos aí a granada de fragmentação. Nós temos também invasão. Hum, bacana. No caso é se inimigos estiverem dentro de uma casa, alguma coisa assim. Eu não sei como é que é a situação aqui da campanha. Eu não sei se a gente tem que tomar cuidado com o pessoal flanqueando aqui. Ou fazendo um ataque por esse flanco. Mas eu vou tirar toda a galera daqui. Como é um pouco scriptada, né? Eu não sei se é necessário a gente manter uma galera aqui pra poder ajudar a defender. Ou pra pelo menos ficar de olho, né? Eu acho que o ideal seria a gente manter aí um esquadrão de batedores. Eu vou manter essa galera aqui pra ficar de olho. Caso a gente seja atacado, a gente conseguir reagir com facilidade. Nós temos alguns equipamentos também que ficam espalhados pelo chão, tá? Ou pelo mapa, na verdade. Bazuca, metralhadora, antiveículo. Temos vários tipos de unidades, de equipamentos aí que a gente pode utilizar. Eu acho que aqui vai ser tranquilo da gente avançar. É, aqui tá tranquilo. Sai o pessoal. Mando vocês ficarem de olho aqui. Talvez a gente receba algum tipo de flanco. E vocês... Ah, os sobreviventes aéreos estão aqui. Vamos usar a tal da invasão. Avança ali. Vocês venham aqui. Eles têm um anti-tanque. Lá de apoio de companhia pode enfraquecer o seu inimigo. Causa dano macio. Massivo ar é alvo. GMP inimiga. Tá, eu não sei se isso aqui é uma habilidade com cooldown. Deve ser. Então, eu queria que vocês... Entrassem aqui. Ah tá, pra resgatar essa galera eu preciso na verdade destruir esse pessoal, né? Tá ali em perigo. Tá, parece que a gente tá conquistando isso aqui. Recua. Pra cá. E vocês parece que estão sofrendo um pouquinho de dano. Recua aqui também. Manter vocês aqui. Só por precaução mesmo. E nós temos mais alguns dinheiros. Que eu vou trazer do lado de cá. Aqui seria ideal, acho que a gente... Assim que a gente capturar... Flank é essa galera. Que tá aqui tranquilo, né? De boa. Como se nada fosse problema na vida deles. Ah, essa infantaria aqui que tá sofrendo ali. Recua pra cá. Essa equipe de MP ali. A gente vai ter que tomar cuidado com ela. Ainda não capturei pra poder... Ah, esse aqui é um ponto combustível. É um pouco diferente. Gente, manda a galera aqui... Usar o tanque de... Pra brigar. Vocês. Queria ficar... Pegar cobertura aqui. Pra atacar essa galera. Eita caramba. Tem gente chegando aqui pelo lado. É, ali vai ser meio complicado. Eu vou ter que usar... A artilharia. Ó, paraquedices resgatados. Eu não posso... Pegar uma cobertura... Nossa, o... Tá. Aqui só avança. Eu não sei se tem alguma forma da gente avançar junto com o tanque. Pra ir correndo, tipo, automaticamente atrás do tanque. Eu queria usar aqui. Eu queria usar aqui. Vamos usar... Eita, terreno inadequado. Ah não, para que disso. Eu quero é isso aqui. Acho que isso aqui vai dar um benefício legal pro nosso ataque. Atacou já? Fez o dano? Não parece, né? Agora sim. Vamos lá, tanque. Pressiona. Não deixa a força acabar aqui. Avança ali também. Eu acho que eu tinha mais gente. Vocês recuem pra cá. Recupera aí a... A vida. A gente pode deixar o auto-reforçativo. Dado que, tipo assim... Só a gente chega perto com o nosso pessoal... Automaticamente isso aqui já começa a restaurar a... Reforçar os nossos esquadrões, né? Aqui a gente tem... O pessoal daqui vai atacar. Aqui vai ter um pouco de vantagem. E a gente tá quase chegando aqui na frente da Praça de Gela. Gela? Não sei. Essa ali. Tem que tomar cuidado, né? Porque o tanque... Apesar dele ser um tanque... Se eu ficar andando aqui sem... Sem o mínimo de cuidado... A gente pode sofrer aí uns... Essa ali... Vocês... Aqui nós temos uma infantaria, uma... Um grupo de metralhador ali também meio complicado da gente... Ir de frente, né? Eu posso ignorar esse pessoal... Ou eu posso... É... Tretar com eles e garantir que não tenha nenhum... Nenhum grupo aí me segurando, né? Eu vou... É, eu tenho um pouco mais de... Não quero batedores não. Eu gostaria de... Minha galera da bazuca... Manda o pessoal pra cá. Agora eu não sei se essa bazuca que o pessoal deixou aqui... Foi literalmente abandonada... Por nós. É... Coletamos a arma... A gente pode usar essa arma que tava ali, mas... É... O grupo da bazuca eu queria mais um, né? Claro. Ah, aqui. Eu tinha mandado eles aqui, não lá na frente. Bazuca Squad reporting in. Tá, vamos brincar um pouco com essa bazuca. Traz a galera pra cá. E... Nossas tropas vamos avançar. Se bem que aqui... Estamos cheios de vocês. Eu acho que estão... Um pouco mais... Um pouco mais danificados. Um pouco mais precisando de reforços. Aqui vai deixar a galera tretando. É... Vamos ver se isso aqui realmente só restaura... A nossa... Aqui, já vale a pena a gente avançar. Parece que não. Parece que... Não pegamos... Não recuperou completamente, né? Nosso esquadrão aqui. Eu poderia tentar capturar isso aqui, mas... É um ponto de munição. E ponto de munição, obviamente, vai permitir que a gente ganhe... Tomar munição por tempo, tá? Só que o pessoal também atacando ali. E eu quero focar em fazer a penetração aqui por esse lado. Vou avançar com essa galera de cá. Os batedores vou trazer aqui. Talvez usar alguma das habilidades deles. Não sei se a gente pode... Ganhar algum benefício com isso aí. E só... Entra aqui nas casinhas mesmo. Com calma. Mais um ponto de munição. A galera tá tretando do lado de cá. Vocês tentem... Pegar aqui. Nós temos paraquedistas nossos. Deles. Parece que nossos. Pra ajudar aqui. Perfeito. Acho que aqui na frente... A gente pode avançar direto. Vou deixar esse ponto aqui pra galera... Dos nossos aliados. Agora aqui. Eita! Tá. Nós temos um problema aqui. O pessoal... Essas casinhas estão cheias de inimigos. E a gente tem um franco atirador na torre da igreja. Vamos ter que cuidar desse carinha aí... Daqui a pouco. Aqui parece que o pessoal tá avançando. Tá bom. Sai da frente, velho. Cadê minha... Minha bazuca. Minha bazuca é vocês. Olá. O arnecimento... Tem como girar o mapa. Era... Tem uma forma de girar o mapa, mas eu não tô conseguindo girar aqui. Eu não sei se tá bloqueado nessa missão aqui. É o que eu queria mesmo. Era pegar a minha... Minha bazuca tá aqui. E tratar alto com o tanque, né? Se possível. A bataria pode pegar bazucas pra danificar veículos, ok? Recua aqui. Recua virado pra lá, né? Não sei se esses tanques tem um lado pra frente e um lado pra trás. Mas... É... O ideal é a gente não... Não perder... Armadura, né? É. Agora o franca-tirador aqui provavelmente vai ser... Vai deixar as coisas complicadas pra gente avançar... Por esse lado. Eu vou pegar... Uma... Uma da minha galera aqui. Tentar atacar por aqui pelo lado. E... Cadê a bazuca? Também vou... Fazer um avanço... Aqui pela... Pela lateral. Uau! A galera... Derrubou o... Derrubou o prédio. Que da hora! Bastante destruição aí. Vem avançando meus... Vou colocar meus dinheiros pra... Avançar junto com o tanque. Porque eles podem ir reparando o tanque. Meus amigos, é pro outro lado, gente. Tá, agora... Com quase certeza que tem um tanque aqui, né? Isso, acalma aí. Vocês vão ter que mover bem pro cantinho. Vocês... Não. Eu quero cancelar isso aqui. Vem direto pra esse ponto. Ó. A gente pode... Usar... O tiro preciso aqui, né? Com a bazuca... Acredito que seja com a bazuca. Ou usar carga de demolição. Vamos usar isso aqui. Vamos ver como é que... Aê, nice. E agora a gente avança pra realmente tentar destruir a igreja. Vocês vêm aqui. Vamos usar o reparo nesse... Nesse... Nesse tanque. Nossos batedores aqui. Eita, eu perdi mais tropas ali, hein? Tudo bem. Eu quero focar em capturar isso aqui. Tá ali em perigo aonde? Vocês... Hum... Ok, consegui mesmo destruir aquele... Franco-atirador. Agora os engenheiros que estavam aqui... Realmente morreram. Vocês... Vamos sair desse... Desse espaço. Eu tinha que treinar mais... Mais fuzileiros, mas eu não sei onde que a gente consegue treinar fuzileiros. Fuzileira é a tropa mais essencial, mais básica, sabe? Eu também não tô entendendo por que que ele não tá deixando eu usar certas coberturas aqui. A galera já saiu da praça, então a gente pode capturar aqui relativamente tranquilo. Tá do lado de lá. Entra aqui na praça pra realmente capturar. E aí o ideal seria a gente colocar... Ah, vocês estão aqui, ó. O ideal seria a gente colocar outro grupo numa dessas casinhas... Por exemplo, nessa casinha aqui seria perfeito. É, o tanque tá fazendo uma destruição muito boa. Calão de batedores eliminados, é a vida. Galera tava ali. Do nada sumiu todo mundo. Reposicionou... Ah, é por causa do... Do cutscene. Jaila. Jaila é o nome da cidade. Capturamos. Primeira missão, relativamente fácil, né? Tranquilinha. Eu fiz também com... Priorizando aqui velocidade pra encaixar isso tudo em um vídeo, galera. Mas tá aí, Company of Heroes 3, pessoal. Lançamento agora de fevereiro. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não esqueçam aí de conferir o jogo lá na loja. O link dá na descrição aí, como sempre. E, claro, dá uma olhadinha nas lives onde eu pretendo cobrir um pouco mais desse game, beleza? Vou ficando por aqui, galera. Até os próximos vídeos e falou!